Os Devotos do Divino Os Devotos do Divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus me salve esse Devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Deus me salve esse Devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa A bandeira acredita Que a semente seja tanta Que essa mesa seja farta Que essa casa seja santa Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Que a justiça sobreviva Assim como os três reis magos Que seguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias No estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo O estandarte vai escrito Que ele voltará de novo E o rei será bendito Ele nascerá do povo